Bora, Jambana! Vamos lá! Hoje nós viramos donos do Beach Park! É isso aí, galera! Não tem ninguém aqui no parque! E já estamos aqui no Arrepios! Tenso, tenso! O Matheus já tá passando mal, já tava falando Eu tô tenso, né, Matheus? Antes de começar, ele já tá nervoso, gente! Nem subiu ainda! Imagina lá! Tá ligado, começou! Atenção vem, né, Matheus? Atenção vem, atenção vem! Tô ansiosa, gente, porque, sério, esse brinquedo é muito legal! Aposto que a gente vai se divertir muito no vídeo de hoje! Então já vai deixando muito like! Qual que é a nossa base de like, Felipe? 100 mil likes! Bate a meta aí embaixo! Capricha no like! Se inscreve também! Rumo a 17 milhões de inscritos, né, Rafa? Rumo a 17 milhões! Então já se inscreve agora! Não perde tempo! Vamos fazer uma contagem! Vamos lá, galera! 3, 2, 1! Se inscreveu! Se você não consegue se inscrever, se inscreve agora! E virar um fã de carteirinha! Você que é novo, seja muito bem-vindo! E agora, gente, sem perder tempo, vamos subir! Eu acho que a gente tem que falar a nossa frase clássica, Felipe! Eu também acho! Hoje pede, né? Hoje tá pedindo! Hoje tá pedindo! Então vamos lá! Se você quer assistir, se prepare e vamos nessa! Olha só, gente! O parque tá abrindo aqui só exatamente pra gente subir! Completamente vazio, não tem ninguém! Então vamos subir na animação, porque tem muitos brinquedos pra gente ir! Ah, meu Deus do céu! O Matheus tá aqui com medo, mas eu acho que a gente tem que ir rápido, galera! Vamos rápido, gente, a gente vai aproveitar bastante! Bora, vai! Oi, Rafa, tá com medo! Eu, assim, né, um pouco, não vou mentir! Sempre dá um medinho, quando suga, eu tenho medo de altura! Mas eu tirei meu óculos, porque teve um PJ que eu quase perdi! Então tô sem óculos, tô mais feliz, tô mais segura! Olha o tamanho, olha a altura disso, essa daqui é a cápsula, ó! Primeiro a estreia, a cápsula vai ser Matheus e Giovanna! Eu não vou, mano, sério, tô falando sério, eu não vou na cápsula, não tem como! O pessoal já tá com... A Lilia vai! Mas antes, então, vamos no de boia! Vamos no de boia, que é bem legal! Bem legal! Isso! Ah, gente, é cansado de subir! A gente vai subir várias vezes ainda, né? Já chegamos! Depois, todo mundo no roxo! Todo mundo no verde, depois todo mundo no roxo! Olha a altura disso, gente! Cansada, hein, galera! Desce aqui, então, vai eu, Luiz, Stephanie e Matheus! É isso! A Giovanna vai no roxo com a Letícia! Ah, tá! Vamos lá! Vamos lá, chegou o momento, galera! Boa sorte! Uh! Vamos com tudo! Vamos! Pode liberar? Pode liberar! Meu Deus, moça! Eita! Ai, Senhor! Obrigado! Obrigado! Senhor Jesus! Uou! 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 Vão, vinha, vinha, vinha! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Tá tudo bem! Viola, estou bem! Eu tô abenico! Não! Ja, eu tô abenico! Vamos também! Eu tô abenico! Eu estou abenico! Eu tô abenico! Eu tô abenico! Eu tô abenico! E aí, Rafa? Gente, bem legal, eu fui ontem nesse e hoje o fim já é melhor que eu tava mais acostumada. Caramba, mas eu fiz de costas a maioria do tempo, então fiquei com ele. Nossa, dá muito, né amor? Da outra vez eu fiz de costas também. Vamos entender. Tô aqui, eu tô aqui em cima da Araçara Funda. Bom, eu tô aqui em cima da Araçara Funda. A segunda filha, tá? Vou liberar, tá? Tá. Vamos usar vocês lá, mas cruza até. Jesus Cristo! Saiu! 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 Bora, Giovanna! Uhu! Bora, Giovanna! Bora, Giovanna! Uhu! Vamos! Gente, eu tô ouvindo barulho, são elas descendo. São elas descendo. Ah, eu tô ouvindo barulho. Olha, eu tô ouvindo barulho! Gente, elas agitaram muito. Giovana, o que aconteceu com a Giovana? Meu amor, vem, eu vou te resgatar. Vem, meu amor, a piscina é rosa. Foi muito legal. A Leti falando, foi muito legal. Galera, subimos outra vez. Dessa vez nós vamos no brinquedo rosa e roxo. Rosto e branco. O GoPro tá ficando até doida, gente. E depois a gente vai na parte de cima aqui, onde fica a cápsula e o Mino Insano. Eu tô pensando, cara. Então vamos, a GoPro já tá pronta pra gravar. Boa sorte a todos. Vamos, Neto. Segura firme, tá? Posso enganar? Pode. Vou ficar com ela. Vamos, galera. Vamos, galera. Gente, é tudo escuro. Escuro. Vamos. Esse! Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Ai, meu Deus, meu Deus, a gente tá escuro, gente. Ai, meu Deus, a gente tá escuro, gente. Ai, meu Deus, a gente tá escuro. Eu tô e você? Você passou mal? A gente demora a beça pra subir e pra cair rapidinho. Deu certo, galera. Agora, pelos gritos, eles vão chegar, eles vão chegar. Olha, olha aquele caminho que ele tá indo. O Matheus fez pós. O Matheus fez pós. O Matheus fez pós. Ele é suado, mas ele tem uma queda. Ele tem uma queda. Bora, galera! Gente, é muito escuro, vocês não tão vendo nada. Provavelmente. Isso dá um medo muito grave. Ah! Meu Deus. Jesus Cristinho. Gente, o que é isso? 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 Gente, eu tô com muito medo, gente. Gente, o que é isso? É um punil. É um punil. Caraca, maluco! Gente, o que é isso? Gente! Muito bom esse! O que foi esse punil? Olha ali, olha ali! Bom, olha a altura que nós estamos, dá pra ver todos os brinquedos do parque. Eu e a Rafa, nós vamos na cápsula e a Lelê, ela vai no mini insano. Vambora. E você, Matheus? Eu vou gravar. Matheus escapou. Então, primeiro, vai a Lelê que eu já vou filmar daqui a experiência dela. Tá. Boa sorte, Lelê. Obrigada. Que vai ficar tudo bem. Vai sim, em nome de Jesus. É isso. Nunca. Nunca, Matheus. Nunca, nunca. Não desço. 20 mil reais, Matheus. Não desço. 30 mil, Matheus. 30 mil, só na tua mão. Não desço, não desço. Caramba, nem por 30 mil, Matheus dessas. Eu desço por 100. 100 reais. 100 reais. Bom, Lelê. Boa sorte, pode ir. Não, pode ir, tem que esperar a vitória. Imagina, eu vou de louca. Aí não, não era, não era. Ai, Lelê. Ai, Lelê. Oi, 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 oi. Quase que o óculos da Letícia foi. Salvei. Posso ver como que funciona? Vamos ver. Ó, sobe. Vai, vai. Tá ali assim, né? Aí você tá aqui, você fica aqui em cima em pé. Aí tu não tá nem esperando, aí tu tá. Não, ela tem a contagem. Ah, tem a contagem. Ah, tem a contagem. Agora abrir e a pessoa entra, é isso, né? Vai lá, Matheus. Vai lá, Matheus. Aí tu vai ter a contagem, né? E fica o coração batendo. Fica. Fica o coração pulsando. Fica o coração pulsando. Fica o coração pulsando. Olha, Matheus, olha, Matheus. Olha, Matheus. Ó, vai abrir, hein? Vai, vai. Foi. Vai abrir mesmo? Vai. Sério? Ó. Abriu, já foi. Aí já foi. Aí já tá lá. Aí já tá lá. Já foi embora. Ela pode ir já no mini-sano? Posso ir no mini-sano? Posso. Vamos lá, vai. A moça vai fazer isso. Eu posso deixar assim? Pode. Posso, santa. Fica bonita. Já chegou lá embaixo, galera. Não tá entendendo nada. Não sabe onde é que tá. Ela veio lá onde ela tá. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E aí, amiga, como foi? Só bebi água. Foi bom? Foi bom? E aí, Matheus? Tomou coragem depois que ela... Não tomei, não tomei. Sério, sério, só. Tô sentindo que ele quer os 30 mil. Que quebrou, que quebrou. O prêmio mais alto do canal. 30 mil reais. Não, galera. Hoje eu vou deixar passar os 30 mil. Então, Rafa, tem uma cápsula ali que já tá boa. Achei que ia descer ao mesmo tempo, pô. É. Pode entrar um dois aí, lança um e depois lança o outro. Pode ser, boa ideia. Tem uma ideia. A Rafa vai nesse. Rafa vai nesse e eu vou no Insano. Ah, porque a cápsula bem dizia a mesma coisa. Não, vai na cápsula. Tu vai no Mini Insano? Não. Vai na cápsula. A Letty já foi e vai na cápsula. A cápsula é bravora. Vai na cápsula. Bom, gente. A Rafa vai ser a primeira aí na cápsula. Essa daqui já tá funcionando. Então, ela vai descer. Boa sorte pra ela. Vai lá, Rafa. Ela é muito corajosa. Ela não é minha prima, não. Ela representa muito. Pronta. Rafa, eu confio, Rafa. Eita, eita, eita. Meu Deus. 3, 2, 1. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Gente, é muito legal. Cara, que é novo. É muito legal, sério. Vale muito a pena. O Luiz também vai descer. Ele vai descer, gente. Vai lá, dá seu depoimento. Ih, ele já foi. Não quer nem falar. Não quer nem falar nada, gente. Vai, Luiz. Boa sorte. É muito legal, Luiz. É muito legal, Luiz. Gente, muito bom. Muito bom. Sério. É muito legal, Luiz. É muito legal. Venham nela. Vale a pena. E agora, vamos lá pros outros brinquedos. Tem muito ainda. Bora. Galera. Galera, agora eles vão no Calafriz, que é um brinquedo bem aventureiro. Ele foi exatamente só. Então, parece que tá tudo certo. E agora é a vez do Luiz e... Mateus. Não, já fui já a Lelê ali, ó. Vai, Lelê. Eu e Mateus. A Lelê vai com a Giovanna. Não, não. Eu vou gravar. Eu vou filmar, gente. Não, vai com a Lelê. Vai com a Lelê. Não, eu vou com o Mateus. Mateus já tinha falado, Mateus. Vamos lá. Bora, Mateus. Vamos lá. Chegou a hora. Bora, galera. Escorajosos. Ih, pessoal, vai. Vai, Mateus. Arrasa Chi. Vai, Chi. Vai, Chi. Arrasa, mulher. Galera, eles me chamaram pra ir, gente. Eu não tenho coragem de ir nesse. Ontem a gente gravou um outro vídeo. Eu cheguei até lá em cima e desisti. Então, assim, não dá pra mim. Então, eu reconheço os meus limites. Segura em cima e boa diversão, tá bom? Segura firme, Lelê. Segura firme. Tá, tô segurando aí. Agora... Olha, Lelê. Ih! A roupa tava bem foda, Lelê. Ah! 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 Acabou? Acabou. Já foi. Que rápido! Ah! Gostei! Foi radical. Foi tenso, mas foi muito bom. A câmera veio aqui, assim, ó. Só seguiu. E aí? Foi bom? Muito bom. Mateus e Giovanna não foram. Desistiram lá em cima, gente. Ai, meu Deus. Agora é vez da Rafa e da Esteta. Não, não. Não, a gente não vai. A gente tem medo. Eu fui na cápsula, gente. Pô, a cápsula é pros corajosos. Mas eu tenho medo dos brinquedos que têm que me segurar. Entendeu? Mas, mesmo assim, eu não vou no Insano. Mesmo no Insano. Ah! Aô! Desculpa, Rafa. Já vou falar antes logo, entendeu? Não tem lógica. Galera, agora nós vamos no Tobo Music, que é um brinquedo que possui luzes e sons. E é bem legal. Ele tem... Sabe assim? Tipo, diz que a pessoa fica assim, ó. Tem luzes. É muito maneiro, ó. A pessoa fica ali imersa no som. E tem um tapete. Então, você desce assim no tapete. Deve ser muito maneiro. Cara, eu tô muito ansiosa. Acho que esse vai ser o melhor de todos. E olha, Rafa, o parque vazio, assim, olha. Viramos donos. Viramos donos, gente. Não, eu tô amando muito. Acho que é um dos melhores, né? Melhor, porque assim, a gente tá se divertindo. Não, e nós já viramos... Aí se molha e tal, já fica com calor. Né? Nós vivemos donos de tanta coisa. E agora, desse parque aquático, tá sendo assim, muito bom. Muito bom, muito bom. Ali, ó. O tapetinho é assim, ó. Ali, gente, o tapete, ó. Tem vários ali. Tem vários tapetes. Aí você pega um e leva lá pra cima e desce nesses daqui. Tá vendo que tem as luzes, tem umas cores. É bem comprida, né? Deve ser bem maneiro. Vamos. Bora. Já pegamos os tapetes. Já pegamos os tapetes, estamos indo a caminho do Topo Music. E depois, gente, olha só, o Vai com Tudo. Vai com Tudo é bem aqui. E é incrível também, né? Vai com Tudo é bem legal, gente. Aqui é pra lá, o Topo Music. É pra cá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô animado pra esse, hein, Rafa? Esse é novo. Esse é um pequeno que o Alok lançou aqui também, no Beach Park, né? Eu também tô muito animada pra esse brinquedo. Porque eu acho que ele vai ser, assim, um passeio divertido. Sei lá. Vai ser muito bom. Porque eu vou querer ir muitas vezes. Eu também. Já tô escutando uma música. E eu queria já aproveitar esse momento pra agradecer a equipe do Beach Park, né? Porque só assim nós conseguimos gravar o vídeo de Viramos Donos. Sim. E um parque aquático. Muito obrigado. E de um parque aquático, um parque aquático mais top do Brasil, né? Exatamente. E olha só, gente. Olha aqui o Topo Music como é bonitão. Vambora! Eita, tô animado. Rafa é a primeira. Já tá pronta. Boa sorte, Rafa. E meu chinelo. Vou deixar o chinelo aqui. Tem chinelo aí. Você vai pisar nos dois pés. Você pode pisar. Aí você ajuda aí. Aí tem que esticando as pernas. Tem que esticando as pernas, Rafa. Arrasa! E meu pé. Arrasa, Rafa! Ahhe Puisque Lato! Ahhe wy complicado. No, Tenha! É muito delta. É muito красilo! tipo 1, né? É muito da frente! É muitoda! É muito bom. Gente, é muito legal, muito legal. Tem luzes, música, é muito top, sério. Agora eles vão descer, ó, vão descer, vão descer. Bom gente, eu vou nesse daqui que é diferente porque a Rafa foi. Vou descer na 3, então bora. Vai Felipe! Arrasou! Felipe, ele foi, ele foi. Vai Lelinha, arrasa a mulher! Vai com o mar no frente, tudo certo. Vai mais, vai mais. Uhul! Ela foi, olha a cara da Giovana! Vai fechando aqui. Vai, agora é feita da Giovana. Vai Gi! Uhul! Ela foi. Galera, agora é Stephanie que tá se posicionando. Vai Stephanie! Uhul! Foi muito legal, eu gostei muito, quero de novo. Porque foi muito bom. É muito legal! Gente, é muito bom, é perfeito. O Matheus aqui tá se preparando, né? Pô, a subida deu uma cansada, né? Espero que o brinquedo dê uma alegria agora. Mais descansada, né? É, mais descansada. Falei, escutei dizerem que dá uma relaxada, que legal. Vai gostar. Então vamos lá. Quero ver o Matheus se posicionando, não quero se posicionando. Tem que ter a instrução do cara aqui, como é que é? Ele vai, ele vai. Vai primeiro. Vai, lá vai ele. Esse é o de bolinha? Isso. Vai descer na doida agora. Será que ele vai gostar? Vai ficar com medo. Fiza com os dois pés. Isso. Aí cê as joelhas. Boa sorte, Matheus! Nasal. Mas aí vai deitar, Vi? Vai deitar. Vem e empurra o seu pé. Vai! Vai! Eita! Eita! Uou! Uou! Eita! Uou! Uou! Eita! Let's go! Eita! Uou! Isso conta até o Matheus, gente. É um Matheus, conta-feira. Uou! Uou! Eu falei que era ele, né? Depois desse grito. Vamos lá, galera. É a segunda vez. Vai! Tá filmando, né, Felipe? Vai! Uhul! Já foi ele! Chegou o momento de não vai com tudo. A Rafa, ela não quer ir, não sei porquê, né? Rafa? Porque eu já fui uma vez, eu tenho medo. Tem medo. Mas, vamos lá aqui, ó. Duas câmeras pra filmar. Rafa, vai ficar aqui embaixo mostrando a nossa descida, a nossa experiência. Sim, gente. Vou mostrar. Porque eles vão sair aqui, ó. Eles vão sair bem aqui. Então, vou mostrar tudo pra vocês. E eles vão passar por aquele funil ali, ó. Sai dali. A bonha sai dali. Vem percorrendo tudo. Passa pelo sul e... Pum! Cai no funil! A cara da Letty. Tá com medo, Letty? Não! Depois eu vou. Como é que vocês estão? Como tá a expectativa? Com muito medo. Tá com medo, gente? Tá com medo? Não, o pessoal falou que é um dos brinquedos mais legais. A gente falou que é um dos mais legais. Assim, tô animada. A moça me passou uma segurança que falou que não tem perigo. É. Tô lendo a confiança, tudo de boa. Eu acho esses os mais legais de parte também. Sério? Pra mim é o melhor. Eu não sei. Minha expectativa é que eu vou ficar com medo, mas no final vou acabar me divertindo. É isso que eu ia falar. Eu tô achando que a gente vai ficar com muito medo e depois vai ser legalzão. Vamos lá. Vamos lá, galera! Uh! Não tem jeito não. Gente, não tem ninguém aqui, ó. Pra ter noção, o parque é só nosso mesmo. Somos donos. Viramos donos mesmo, hein, galera? Segura em firme até o final. Boa diversão. Obrigada, moço! Meu Deus, eu já tô fãs, gente. Meu Deus! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Na queda vai dar muito ruim, galera. Meu Deus do céu! Na queda vai dar muito ruim. Na queda vai dar muito ruim. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Vamo agora agora! Vamo lá comigo! Vamo lá! Vamo embora! Meu Deus do céu! Olha ali eles! Desceram! Gente, a Giovanna tá afirando! Gostaram? Não, na moral, deu muito medo, mas é legal. Gostou? Muito, muito bom. Conta aqui, conta aqui. A experiência é assim, muito incrível. Dá vontade de ir várias vezes. E a Letícia quer, então, vamos mais um. Vamos aproveitar esse momento. Gente, é muito bom! Eu não vou de novo não, porque eu tô meio passando um pouco mal, mas eu gostei, eu gostei de verdade. Dá mó medão, dá mó medão. Vamos, Rafa, dessa vez? Não, não, dessa vez não. Rafa não vai de novo, Rafa. Não, mas já dá pra ir o 4, mas já tem 4. Já tem 4, tá certinho, vai ficar eu e o Matheus aqui. Caraca, é isso. Pô, mas legalzão, galera. Pô, pode ir que é show de bola. Agora a câmera tá pra acertar, ela vai bem ferro, hein? Obrigada. Valeu, amor! Obrigada! Vamo, Lelê! Vamo, Lelê! Vamo, Lelê! Ai, de mim tá legal o pé de foto. Vamo, vai, velho de foto. Isso! Ai, eu de foto, é que é essa aí, amor. A Lelê também. Vem, tem uma foto de foto. Vamo, Lelê! 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 Gostou, gostou? Top, top! É muito bom, gente, eu gostei muito dele. Gostou? Muito bom, gente, incrível demais Galera, andamos em vários brinquedos Nos divertimos muito Foi muito bom virar dono do Beach Park Muito legal mesmo, galera E vão ter outros vídeos aqui no Beach Park Pique, esconde e muito mais Então já se inscreve pra não perder A gente tá muito feliz porque foi muito divertido Nós fomos brinquedos completamente vazios, né, Rafa? Completamente vazios Então muito obrigada a toda a equipe do Beach Park Viramos dono, viramos dono Muito obrigada mesmo por ter proporcionado esse dia incrível pra gente É isso aí, galera Não esquece de bater a meta de likes Muito like mesmo E se inscreve no canal Porque vem muito vídeo legal por aí Três segundos pra vocês se inscreverem Três, dois, um Se inscreveu? Cometa aqui embaixo se deu tempo Se não deu tempo, se inscreve agora pra não perder os próximos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau